Olá, eu sou Amanda Lioli, eu sou narradora de histórias. Olá, eu sou o Fábio Rosa, sou músico e eu e minha parceira atuamos juntos na Arte Despertar. É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Tinha um abricó que era mais velho que a avó da minha avó. Foi lá que João deu seu primeiro beijo, mas no caso foi o primeiro beijo da minha bisavó também. Já diziam as mulheres da família que era beijo fruto do pecado e por isso estava fadado à desonra. Eu não acredito nisso não, de honra que se tira de alguém. Mas o destino tirou a felicidade da minha avó. Desapareceu no mar. O ruim quando alguém desaparece é que não tem nenhum corpo que a gente possa enterrar. Mas já com a minha avó foi diferente. Isso é das poucas coisas que minha mãe enche o peito de orgulho para contar. Dona Maria, teimosa até a raiz dos cabelos, nunca fazia nada que não fosse o que quisesse fazer. A única vez que perdeu para essas disputas do querer foi quando quem quis mais foi o seu coração. Caiu de amores por um rapaz que ajudava o pai dela, puxando a rede de pesca. Tanto que arranjou desculpa para fazer trabalho de homem, só para ficar mais pertinho dele. E foi lá, embaixo daquele abricó, que ela obedeceu uma ordem pela primeira vez. Quando o coração batia tão forte que parecia que tinha um tambor dentro do peito, ele disse, me beija Maria. E ela lascou um beijão nele. Quando percebeu o que tinha feito, ficou pimenta de vergonha, deu um empurrão e saiu correndo. Quando ela nem olhou para trás, ela devia ter olhado para trás. Isso minha mãe fala até hoje. Minha avó não fala, se cala, muda de assunto. Afogado. Seu corpo foi encontrado todo enroscado na rede de pesca do barco do pai dela no dia seguinte. É. O abricó segue até hoje. Vazio. Todo mundo diz amaldiçoado. Certa vez minha mãe sussurrou enquanto contava essa história de novo. Quem não acredita nisso aí não? Abricó amaldiçoado, que faz desaparecer o seu primeiro amor, o seu primeiro beijo. Balela. Ô mãe. Fala a verdade. Esse negócio aí, esse primeiro beijo aí. O seu primeiro beijo foi lá debaixo daquele abricó também? Você tá doido, menino? Deus me livre. Eita. O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. O bem de terra é aquela que fica na beira da praia quando a gente sai. O bem de terra é aquela que chora, mas faz que não chora quando a gente sai. O bem do mar é o mar, é o mar, é o mar que carrega com a gente pra gente pescar. O bem do mar é o mar, é o mar, é o mar que carrega com a gente pra gente pescar. O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. O pescador tem dois amor, um bem no mar.